Santo Jesus. Apóstolo Paulo. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos coríntios. Irmãos, eu sempre o senhor põe em frente para mim, falar para os irmãos, para as irmãs, para a igreja de Deus, aqueles que não têm a Bíblia, ouve com atenção, embora eu não leio muito bom, mas dá para entender. Eu acho que dá para entender, né, irmãos? Glória a Deus. E Deus, na leitura, no ouvir, nós aprendemos, no ler também aprendemos um pouquinho mais, no entender, mas vamos assim, fazendo a vontade de Deus, que Ele sempre está a nos ouvir, ouvir o nosso sentimento, né? Glória a Deus. Só prestando bastante atenção, para que Deus já revela para você aí também, e a nós todos juntos sejamos revelados pelo Senhor. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos coríntios. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles é nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fosse enriquecidos nele, em toda palavra, em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é Deus, pelo qual fossem chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Só até aqui, com as forças de Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, É a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, certa parte, Paulo tinha a responsabilidade que Deus deu a ele, e ele recebeu com amor, né, irmãos? Então, ele escrevia as cartas, as igrejas, com amor, cuidado, para que as igrejas aprendessem o que ele aprendeu de Cristo Jesus, o que ele aprendeu de Deus. muitos, muitos não entendiam, nós, muitos de nós não entendemos. Então, as cartas de Paulo, e outras cartas também, vêm nos ensinando, até o dia de hoje, bem-aventurado, aqueles que aprendeu, e conservou, a graça de Cristo Jesus, Aquele que estava com Cristo, lá no princípio, há dois mil e poucos anos atrás, ele esteve com Cristo, esteve lá também, ali no Velho Testamento, seguindo a Deus, da forma que ele entendia, mas Cristo apareceu, o qual já tinha revelado, lá atrás, e Cristo viria a nos salvar, a salvar o seu povo. O povo muito rebelde, o qual era no passado, continua hoje, e continuará o povo, mas o Senhor vem tirando essa rebeldia, através dos ensinamentos de Cristo Jesus, o qual Cristo, quando ele estava aqui, também, ele nos ensinava, e ensinou os apóstolos, os discípulos, o qual nós somos, discípulos, apóstolos, o que nós somos perante a Deus, o que importa em nós, em cada um de nós, é a obediência que nós temos com o nosso Deus, obedecer a palavra de Deus, a palavra que foi revelada aos apóstolos, Jesus Cristo pregou, ensinava a todos, muitos não entendiam, zombavam, ou quais zombam de mim também, não entendem, e dos irmãos, das irmãs, zombam, isso não é novidade para quem serve a Deus de coração, quando você vê alguém te zombando, não retruca, não vamos retrucar, dar de volta, não, clamamos o sangue de Jesus e marchamos, não rogamos praga, não desejamos o mal, a ninguém, irmãos, porque um dia nós estávamos lá, Jesus Cristo, ele veio para nos tirar de lá, muitos não entenderam e nunca vai entender, aqueles que que não é pra entender, não vai entender, mas muitos de nós que entendemos, outros que vão entender, isso vai ler, entender as cartas, os ensinamentos que Deus usou do seu servo, revelando a ele para nos ensinar e bem-aventurados somos nós que viemos aprendendo. Paulo chamado apóstolo, Paulo, irmãos, todos os grandes, maior é Deus, mas não dizer um grande apóstolo do Senhor Jesus, Paulo, o qual sofreu tanto, o qual não negou o nome do Senhor quando ele conheceu o Senhor de verdade, né, irmãos, Cristo, antes que ele era perseguidor, porque ele não conhecia, você não vai perseguir alguém que você não conhece, alguém que você não confia, você vai perseguir aquele que você não confia, aquele que você não conhece, mas quando Cristo apareceu para ele, passou por todas aquelas dificuldades que ele entendeu que era Cristo, então, ele se converteu, ele se converteu, não, o Senhor nele converteu a ele, porque nós não conseguimos se converter em nós mesmos, aí eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor teve o poder de me converter a ele, não é isso, irmãos, todas as vezes eu fiz isso, nós não fizemos nada, irmãos, se o Senhor não tivesse misericórdia, nós não estaríamos aqui cantando, louvando, glorificando, falando as benfeitorias dele, o amor dele, Paulo não ia escrever essas cartas, mas ele escreveu pelo amor de Jesus Cristo, que Jesus Cristo estava nele, e ele teve essa coragem de escrever a carta àquelas igrejas, e nós temos a coragem de pregar a carta de Cristo Jesus, que usou de Paulo para escrever para nós, Deus, a palavra de Deus em Cristo e em nós, irmãos, diz que nós estamos lá embaixo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e nós, amém. Nós somos o aprendedor, nós estamos aprendendo, somos as criancinhas do Senhor, não importa a sua idade, não importa a minha idade, sem questão, olha, se eu vou já estar velho é criancinha, sou criancinha, quero ser criancinha até o último dia da minha vida, alegre, contente e louvando ao Senhor, não existe e será em nós, será que eu vou conseguir? Não existe isso em nós, nós já conseguimos, nós temos que ter a certeza que já conseguimos a salvação da nossa alma, essa certeza tem que estar em nós, se ela não está ainda, por essa palavra, pelo amor que você tem em Cristo Jesus e Cristo tem o amor em você, antes de você pensar nele, antes de você nascer, Cristo já estava, Cristo em você, temos a certeza que Cristo Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, então como ele está escrito aqui, chamado de apóstolo, chamado de apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, pela vontade de Deus, não é a nossa própria vontade, não é a vontade de Paulo, não, ele pode ter o desejo, o desejo feio de Deus, a vontade de Deus nele, senão ele não teria, tem muitos que não têm a vontade, já se percebeu, tem muitos que não têm a vontade nem de passar na frente da porta da igreja, isso já aconteceu para os irmãos de perceber isto? Muitos não têm vontade de nem te ver, porque, irmãos, existe uma barreira, uma parede, e essa vontade não é a de Cristo, é a do outro, né, irmão? Porque Cristo quer que nós chegamos a ele, quer que nós enxergamos ele, quer que nós sentimos ele, quer que nós pregamos o nome dele, quer que nós entendemos o seu querer, quer que nós tenhamos fé, que nós tenhamos esperança, e nós tenhamos forças, não há força do homem, irmão, que força nós não temos, se não é a força de Deus, eu não estava aqui, eu não ia levantar seis horas da manhã, cinco horas da manhã para estar numa comunhão, para pegar a palavra, estar na frente de um povo santo como você é. Eu estava dormindo, irmãos, estava descansando, e quantos de nós estaríamos descansando, fazendo outras coisas, mas o Senhor, pela sua misericórdia, ele trouxe você, trouxe eu, então se você atrás aí do YouTube, atrás de um aparelho, como eu também, no aparelho, separado, onde nós estamos, não importa onde nós estamos, o Senhor está conosco, o Senhor está vendo tudo, não importa o que está no inferno, o Senhor está nos enxergando, quando se passou no inferno, o Senhor passou com ele, saiu com ele, saiu com ele do outro lado, e chamou no outro dia, e está servindo o Senhor hoje, dando glória ao Senhor, que passou no inferno, junto com ele, o Senhor não dorme, não toscaneja, ele vê tudo, ele vê no meio da escuridão, no meio das trevas, embaixo da terra, ele enxerga a comida que vai nos sustentar amanhã, nascendo, ele dá força à comida, nós temos que crer, irmãos, porque nós somos chamados pela vontade de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, não é a nossa vontade, ah, mas eu tenho essa vontade, você tem essa vontade, essa vontade é de Cristo em você, ah, eu tenho vontade de fazer o bem, essa vontade é de Cristo em você, eu tenho vontade de visitar os pobres, essa vontade é de Cristo em você, eu tenho vontade de ajudar os pobres, é a vontade de Cristo em você. Eu tenho a vontade de abraçar o meu irmão, é a vontade de Cristo em você. Eu tenho vontade de chorar, é a vontade de Cristo em você. Eu tenho a vontade de sorrir, é a vontade de Cristo em você. Eu tenho a vontade de ser salvo. É a vontade de Cristo. Ele veio pra salvar a sua alma. Porque ele te escolheu. Você foi chamado por ele e não pelo homem. Você ouviu a palavra e você obedeceu a palavra de Cristo. Não, a palavra do homem. A palavra do homem só serve, irmãos, aqui na Terra, pra se vender a ele mesmo. Ah, eu sou um formado nisto, eu tenho minha capacidade nisto, eu quero ganhar um salário desse. Tá bom? Tá bom. Eu vou te pagar isso, ou te pagar um pouquinho mais até, porque você tem muitas coisas. Mas é do homem. Ele aprendeu. Aleluia. Porque ele fez os esforços, e o Senhor abençoou, porque ele se esforçou. A nossa vontade é de progredir aqui na Terra, não é mesmo, irmão? Nós não podemos não ter esse desejo de progredir. Temos que ter esse desejo. Só Deus nos dá sabedoria. Ainda que nós não conseguimos usar a sabedoria, Deus nos ajuda. Ele nos veste. Ele é a nossa condição. Nós não conseguimos, mas nós queremos. E você esforçou, o Senhor te ajuda. Dá os primeiros passos que eu te ajudarei. Esforça, tenha bom ânimo. E vamos servir o Senhor. E vamos receber o Senhor. O qual o Senhor já recebeu. Com a... O bem-vindo. Seja bem-vindo, meu servo. Saceia comigo. Senda na mesa comigo. Sente a minha presença que eu estou com você. Aleluia. Muitas vezes eu falo por mim. Sendo na mesa, não falta nada. Arroz, feijão, carne, ovo, uma salada. Oh, Deus. Como tu és bom. Na minha mesa tem um arroz, um feijão, uma salada. Glória ao nome santo do Senhor. Ser grato, irmãos. Ter um copo d'água. Ser grato. Mas lembramos também que tem alguém que não tem como agradecer pelo copo. Copo d'água até sim. Mas muitas vezes até o copo d'água os falta. não tem o arroz, não tem o feijão, não tem o ovo, não tem a salada. Clamando ao Senhor. Ah, Senhor, se eu tivesse um arroz, uma salada, um ovo. Aleluia. Eu sou grato a ti, Senhor, que eu já tenho um copo d'água. Mas eu tenho a tua palavra. Que tu supre a minha mesa com o arroz, com o feijão, com o ovo. Tá bom, Senhor. eu sou grato a ti. Ser grato por tudo, irmãos. Primeiramente, ser grato que tem um Deus lá no céu. Que o Senhor é aquele que nos, aleluia, providencia tudo o que nós precisamos aqui na Terra. Tudo, irmãos. Tudo. Tudo o que nós precisamos. É o Deus que está comigo, é o Deus que está com você, é o Deus que está em você, é um Deus que está comigo. Ele não mede o esforço, aleluia, para nos ajudar. Ele é, vamos dizer assim, irmãos, ele deu tudo para nós. Ele não dá mais para mim, menos para você, não, irmãos. Nada disto. Nós temos que, cada que não buscamos mais, olhando assim, espiritualmente falando, se nós buscarmos mais, nós recebemos mais. Se nós trabalharmos mais, nós recebemos mais. Se nós trabalharmos menos, nós recebermos aquilo que nós trabalhamos. É de acordo. o Senhor, ele dá para todos os iguais. Ele não tem diferença, não é, irmãos? O trabalhador do primeira hora, o segundo, ele está pagando, ele está dando tudo. Então, ele abriu, uma chuva de bênçãos a todos nós. Um vai lá com um baldinho, piquitico, outro vai lá com um baldão, quem que pegou mais água? Aquele que está com um baldão, não é isso? Um balde maior, um balde grande, não é isso, irmãos? Agora, outro vai lá com um pouquinho, mas recebeu também, recebeu também, e aquele pouquinho também sustenta ele. Recebeu de coração? O Senhor até faz crescer, né? Coração. Deus que vai lá por, ah, eu vou aproveitar o máximo, mas não consegue nem usar o máximo, vai transbordar, vai, né? Então, às vezes, um pouquinho que você dá para Cristo é a porção que você recebe também. E o muito que dá para Cristo é a porção que você recebe também. tudo recebemos a porção de Deus ao qual ele sabe, ele que sabe ali, quando diz assim, pesar, né, irmãos? Não é nós, ah, eu trabalhei demais, eu quero receber demais, eu quero receber demais, não, nada disso, irmãos. O pouquinho que você dá para Deus, Deus te dá também aquilo que dá para mim, o pouquinho que eu dou para Deus também. Ou você dá um pouquinho mais do que eu, eu dou um pouquinho mais do que você, a salvação, ela é toda, é a salvação. Não tem uma salvação número um, número dois, número três, é a salvação. Vamos ser salvos, as bênçãos de Deus, vamos receber juntos a bênção de Deus, mas vamos buscar o Senhor com sinceridade, né, irmão? Vai com um baldinho pequeno, sem sinceridade, o Senhor pôr, tá bom, o Senhor não pôr também, eu vou sofrer mais um pouquinho. Não, esse pouquinho aqui o Senhor vai me sustentar. Temos que ter fé, né, irmãos? Muitos, eu põe demais, acaba estragando. Então, nós temos que sempre, os irmãos estão entendendo o que o Senhor quer dizer, muitas vezes eu não sei explicar direito, irmãos, mas é tanta coisa que o Senhor requer de mim, de nós, para que nós entendemos o querer dele. Não é como nós queremos correr com aquela, né, não, é tudo no amor de Cristo, Jesus, no tempo certo, o Senhor, ele não fez tudo na correria, eu vou lá e fico, não, não, tudo, tinha que fazer a noite, fazer a noite, tinha que fazer de dia, tinha as horas marcadas, ele é o nosso exemplo, não é o irmão que está pregando, o irmão que é o irmão, não, é o Senhor o nosso exemplo, e a palavra de Deus é a nossa mãe, é a que nos ensina, pela palavra, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. a igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus, prestamos atenção, ao santificado em Cristo Jesus, chamado Santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles é nosso. Então, Deus, Jesus Cristo em toda parte, santificado em Cristo, o que ele quer dizer? Somos santificados, somos santos em Cristo, somos santificados em Cristo, somos santos em Cristo Jesus, não em mim mesmo, não em você mesmo, não no homem, mas em Cristo Jesus, nós somos santificados, então, essa santificação, santificação, nós temos que conservar e cuidar dela, o amor, não é mesmo? Bastante amor, porque Cristo é amor, então, e essa santificação, temos que cuidar dela, você se sente santo, cuida da sua santidade, você, ah, mas eu não me sinto santo, eu sou, eu sou pecado, irmãos, quando nós estamos aqui, nós somos, o pecado está aqui na terra, o Senhor nos livrou do pecado, e o Senhor pode ser livrado do pecado também, tirar você do pecado, tirar eu do pecado, nós do pecado, o pecado está em nossa bota, estamos pecando em todo minuto, todo segundo, nós pecamos, mas já foi pago esse pecado, desde que nós reconciliamos ao Senhor, e não fazemos mais, lutamos para não fazer mais, e não fazemos, o remédio, muitas das vezes, você toma o primeiro comprimido, ele não te cura, o médico falou, para você tomar 30 comprimidos, um por dia, são um mês, né, então, ele não mandou você tomar uma comida, já está sarado, se ele falar, você toma uma comida, pronto, mas se ele pode tomar um mês, você tem que tomar um mês, para você ficar, são, então, o remédio, muitas vezes, um dia, dois dias, três dias, um mês, um ano, está ali a enfermidade, até você acabar de tomar, o remédio que Deus te deu, o pecado está em você, a dor está em você, o sofrimento está em você, está em aflição, hoje o Senhor te dá, um vidrinho de remédio, que seja para 15 dias, que seja para um ano, que seja para dois anos, que seja para três anos, o tempo que for, que o Senhor nos dá, esse remédio, mas temos que tomar o remédio, não podemos parar de tomar o remédio, se nós parar, nós não vamos ser curados, o irmão está entendendo, a igreja está entendendo, a palavra que Deus está mandando, para nós, essa manhã, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido, não tinha premeditação, não tem como eu premeditar, a palavra de Deus, às vezes vem, nós pregamos a palavra, para nós mesmos, no banheiro, onde nós ficamos, estamos ali concentrados no Senhor, estamos pregando ali em espírito, falando com o Senhor, deitado, dirigindo, não é isso, irmãos, porque nós buscamos o Senhor, e assim, você e eu, nós devemos buscar o Senhor, temos nossos pensamentos, por exemplo, eu estava numa luta aí, umas construções aí, eu tenho que pensar, o que eu vou fazer, aquele outro, né, naquele momento, tem aquele momento ali, específico, vamos dizer assim, mas tem o momento, da santificação, da consagração, não podemos deixar, esse momento, da consagração, ser consagrado, ao Senhor, até mesmo, pedir perdão, para o Senhor, porque essas coisas aqui, não era nem para nós, mexer com construção, não, não, não era nem para isso, mas, pelo pecado, para tanta coisa, os pesos vieram em nós, ver essas, todas as coisas, essas novidades, e acaba nos, em pôr nós no meio, dessas coisas, né, irmão, nosso trabalho, tem tudo, mas o Senhor, deixou tudo para nós, o sustento estava aqui na terra, mas, e está aqui na terra ainda, mas o Senhor, pela misericórdia, de cada um de nós, nós saímos, da guia de Deus, por um tempo, mas nós voltamos, pela sua misericórdia, e aqui estamos, servindo o Senhor, pregando a sua palavra, irmãos, é o Maldon que está pregando, não, irmão, igreja de Deus, nós estamos na comunhão, só nós estamos pregando a palavra de Deus, ah, é você que está pregando aí, isso daí, não, se você está na comunhão, você está pregando também, você leu, você entendeu a palavra de Deus, o que ele nos falou, e nós somos santos, em Cristo Jesus, nós falamos, ah, o pregador, pregador, é Cristo Jesus, é a palavra de Deus, aqui no Coríntio, Paulo deixou para nós, a palavra, escrita por ele, nós temos que entender, a palavra de Deus, muito mais, do que nós pensamos, até, irmãos, lemos, relemos, e lemos outra vez, ah, já é o suficiente, não existe o suficiente, para Deus, o Senhor é, sob tudo, ele não parou, ele não para, ele não parou, aleluia, de estar junto a nós, ele não cansou, ele não cansou com a sua misericórdia, ele não cansou com a sua bondade, ele não cansou com as curas, ele não cansou com a experiência, ele não cansou, aleluia, com a sua longa amidade, pela sua grandeza, ele não cansou de ser o que ele é, ele não vai cansar de ser o que ele é, pela tua alma, pela minha alma, o Senhor, já lutou por nós, luta por nós, continua lutando por nós, mas ele não vai mandar um outro filho, Jesus Cristo, ele já mandou, nós temos que entender, que Cristo é o nosso salvador, não tem outro caminho, que nos leva ao céu, a não ser o caminho, a verdade, a vida, Cristo e Jesus, o irmão entendeu, a igreja de Deus, entendeu, você aí, que não está entendendo, eu sou pecador, bem-aventurado, você não é mentiroso, aquela mulher samaritana, ela falou a verdade, você falou a verdade, eu sou pecador, mas o Senhor veio, para o teu pecado, ele pagou o teu pecado, mas eu pequei outra vez, o Senhor já veio, ele não vai embora, ele está aqui, continuando, perdoando nós, enquanto você respira, você tem Cristo Jesus, mas você tem, você tem reconhecer, e conhecer Cristo Jesus, antes que você feche seus olhos, antes que o inimigo, tire a tua vida, você tem, deve reconhecer, esse Jesus, que está contigo, você que está marcado, pelo homem, de morrer, aleluia, volta, a Cristo Jesus, ainda é tempo, de você receber Cristo, você entender, irmão, você entender, a igreja de Deus, ainda é tempo, o tempo é de Deus, não é o seu tempo, eu não tenho mais condição, você não tem, mas Cristo tem condição, ele é a condição sua, de dar um glória agora, ele te libertar, dessa enfermidade, de te libertar, dessa impureza, que vem te matando, matando a tua alma, matando a tua carne, é o Cristo Jesus, é o poderoso, aleluia, irmãos, vontade de gritar, vontade de chorar, vontade de sorrir, vontade de cantar, ele é tudo na nossa vida, nós não sabemos, quando recebemos, a virtude do Espírito Santo, nós não sabemos, como exprimir, a sua virtude, as suas palavras, que não vem do homem, não conseguimos assim, falamos com essas palavras, que vocês estão entendendo, que é em português, porque Cristo quis, que você entendesse, em português, bem-aventurado, é aquele que entende, a palavra de Deus, não importa a língua, é a palavra de Deus, recebida do céu, irmãos, e daqui na terra, não é recebido do céu, temos que estar ligado, em Cristo Jesus, temos que ter fé, irmãos, está aqui, glória ao nome santo, do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, Jesus Cristo, chamado os santos, com todos os que, em todo lugar, invoca o nome, do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, e nosso, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sempre dou graça, ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus, que em vós, foi dada, em Jesus Cristo, irmãos, a graça de Deus, que foi dada, em cada um de nós, em Jesus Cristo, irmãos, não tem, outro caminho, caminho, não existe, outro caminho, crê em Deus, crê em Cristo Jesus, crê na sua salvação, não importa, a porta que você está, não importa, o que, o que te falam, os livros, o entendimento, dos outros, não é o entendimento, dos outros, é o seu entendimento, em Cristo Jesus, é o entendimento, de Cristo em você, bendito, é o nome santo, do Senhor, ah, eles pregam assim, eles pregam de outro jeito, pregam a Cristo, então está certo, de outro jeito, não tem jeito, de entrar no reino, da glória, do nosso Senhor, Jesus Cristo, entrar no céu, você não tem entrada, no céu, se você não crê, em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, não tem outro caminho, porque em todo, em tudo fosse enriquecido, enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, aleluia, enriquecido, irmãos, em espírito, em verdade, enriquecido, a palavra de Deus é nós, não é enriquecimento, financeiro, não, irmãos, isso aí não vale nada, isso não entra no céu, irmãos, tudo fica aqui, irmãos, nada, nada nos serve, mas o enriquecimento espiritual, irmãos, que tem que entrar dentro de você, dentro da tua carteira, dentro da tua panela, dentro da tua vestimenta, nos bolsos, seu paletó, do seu vestido, é o enriquecimento espiritual, aonde está, mexe em você, bendita nome santo do Senhor, sai virtude, bendita é o nome santo do Senhor, aonde você colocar a mão também, o Senhor tem poder de usar das tuas mãos, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, ele tem poder, o aroma que sai de você, é um aroma de cura, bendita é o nome santo, nós temos que crer nesse Cristo Jesus, nós temos que crer, nós temos que crer de coração e alma, aleluia, você entendeu, irmão Dom, você entendeu, que eu estou te falando, a você e a igreja de Cristo Jesus, que está ouvindo essa palavra, bendita é o nome santo do Senhor, o que sai da minha boca, irmão, também é o que entra no meu ouvido, é a minha obediência, aleluia, é de Cristo Jesus, a sua obediência é de Cristo Jesus, estamos no mesmo caminho, bendita é o nome santo do Senhor, na mesma comunhão, no mesmo Espírito, na mesma verdade, na mesma segurança, em nome de Jesus Cristo, receba a força de Deus, glória ao nome santo do Senhor, ele é o nosso guia, ele é o nosso protetor, como foi mesmo, o testemunho de Cristo, confirmado em vós, entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação, do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nada nos falta, irmãos, só estamos esperando, aleluia, a manifestação dos dons em nós, está aí os dons, vamos buscar os dons, vamos usar os dons, ele manifesta em cada um de nós, eu quero o dom de evangelizar, eu quero o dom de pregar, eu quero o dom de visitar, e aí, ó, dos dons, todos os dons, bendita é o nome santo do Senhor, está todos em nós, Cristo está em nós, Cristo é o poder, ele é o poderoso, que faz tudo por nós, bendita é o nome santo do Senhor, pois damos glória a Deus, todos os dias, bendita é o nome santo do Senhor, esse Deus tudo pode, esse Deus, ele é um poderoso, corajoso, glória ao nome santo do Senhor, o qual vos confiará também até o fim, para ser irrepreensíveis, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ser irrepreensíveis, né irmãos, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, ele cuida de nós, até esse dia da sua vinda, mas se nós buscamos, damos a nossa, o primeiro passo, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que seu primeiro passo, seja hoje, bendita é o nome santo, você me chamou há 50 anos atrás, dá o primeiro passo, que eu te ajudarei, com mais 50 anos, você está, aleluia, você acha que está de férias, que acabou de caminhar, continua dando os primeiros passos, bendita é o nome santo do Senhor, bem-aventurado, aqueles que dão os primeiros passos, aleluia, irmão Dão, dá o seu primeiro passo, aleluia, mas eu já dei o primeiro passo, já batizei, não irmão, é o passo de entrar no céu, glória ao nome santo do Senhor, você deu o primeiro passo, irmão, mas muitos outros primeiros passos, chegarão ao seu caminho, bendita é o nome santo do Senhor, é a primeira vez, que eu vou entrar na casa do pobre, é a primeira vez, que eu vou entrar na casa do rico, é a primeira vez, que eu vou entrar, numa grande companhia, bendita é o nome santo do Senhor, sempre dá o primeiro passo, que eu te ajudarei, e o Senhor está nos ajudando, em todos os nossos passos, bendita é o nome santo do Senhor, cada dia, irmãos, aleluia, não deixe de dar o primeiro passo, irmão, glória ao nome santo do Senhor, é no primeiro passo, que o Senhor te conheceu, é no primeiro passo, que ele encheu teu coração, de maravilha, de virtude, de amor, de esperança, é no primeiro passo, que ele te leva o céu, bendita é o nome santo do Senhor, não pensa que você andou demais, aleluia, que você vai chegar primeiro, irmão, você pode cair lá de cima, vai devagarinho, na paciência, no amor em Jesus Cristo, aleluia, na mansidão, aleluia, nunca ache, irmão, que você está pronto, irmãos, aleluia, é o Senhor, que dá o ultimato, bendita é o nome santo do Senhor, não vamos nós, o nosso fim, nós podemos falar, por nós conversar com o Senhor, mas tudo com prudência, tudo com prudência, o Senhor é prudente, aleluia, temos que dar os cuidados, como entrar, entrar na sala de um diretor, nós entramos com cuidado, ah, Senhor, eu estou aqui, o que eu posso fazer? Nós falamos com o diretor, bom dia, boa tarde, o que o Senhor requer de mim? Aleluia, com maior educação, né, irmãos? Pode ser um diretor, até sem educação, mas você chega com educação, com respeito, quanto mais com o nosso Deus, aleluia, chegamos ali humilde, na paciência, no amor de Jesus Cristo, e ali recebemos as bênçãos do Senhor. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos buscamos a Deus, em agradecimento, em nome de Jesus Cristo. Amém.